Alô? Quê? Enchente? Norte da Bahia? Sul da Bahia? É na Bahia? Não, se eu fosse em outro lugar, eu até queria com mais rapidez. A gente quis metralhar eles lá atrás, rapaz. Ah não, é em outro estado? Não, sem problema, eu vou providenciar já. Já tô indo, já tô indo. Não, o que eu vou fazer? Qualquer presidente faria. Vou sobrevoar. Pessoal, só lembrando que em 2021 a gente tem que explicar as brincadeiras. Então esse é um vídeo de humor. Por favor, não me processem. Afinal de contas, eu só tenho dívidas e quero comprar na minha casa. mas eu não consigo. Talvez eu compre um trailer, uma van, um caminhão, não sei. Mas é apenas um vídeo de humor e eu espero que vocês tenham um ótimo 2022 e que a gente faça uma luta social, socialista e bem consciente. Tamo junto. Talita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Deixa seu like, se inscreve, compartilha e tamo junto. Tchau, tchau, tchau.